Ah, rapaz, vai comer minha barba? Seja bem-vindo mais uma vez então aqui ao Taxi Pet Driver. Se tu tá chegando agora aqui, caiu de paraquedas e não sabe o que é esse canal, eu tenho um transporte pet na cidade de Pelotas e eu trabalho fazendo transporte de umas coisinhas dessas aqui. Esse canal se propõe a mostrar o meu dia-a-dia, tanto em transportes na cidade quanto intermunicipais e interestaduais. Essa fofura, essa bola de pelo aqui é o urso. O urso é um Lakeland Terrier e ele tá indo de Curitiba pra sua família em Pelotas. Esse vídeo ele tá começando meio que de trás pra frente, porque eu resolvi começar ele fazendo aqui a abertura, mas já um caminho, né, na estrada já, caminho de Pelotas. A gente tá agora nesse momento em Santa Catarina, uma paradinha pra almoçar, pra oferecer almoço pra esse carinha aqui, a aguinha dele, dá um colinho, porque não pode ficar o tempo todo na caixa de transporte, né? Tem que ter diversão, é um bebê. Tem que ganhar colinho, tem que ganhar dingo, tem que brincar, tem que ganhar beijo, que é muito fofo. Então nós pegamos ele ontem, no início da tarde, em Curitiba, deslocamos até Camboriú, que nós temos um ponto de apoio lá, né? Felizmente, teve lá a casa do meu enteado, o Christian. Ele até apareceu em algum vídeo anterior aí, eu creio que tenha sido, há dois vídeos atrás aí, que nós fizemos a parada lá com o Tobias e com a Luna na ida pra Curitiba e São Paulo. E aí na volta paramos lá também, com esse carinha aqui, pra descansar. Pra ele descansar, ele dormiu, dormiu no sofá, dormiu do ladinho da gente. E agora estamos seguindo a viagem. Vem com a gente. Eu trouxe aqui, ó, eu trouxe aqui a... Isso pra usar, pra usar aí, né? As fraldinhas. Aqui o paninho, com o cheiro dos irmãos. Ai, que amor. O ursinho dele, que já coloca junto. Ai, que amor, meu Deus do céu. E essa é a surpresa do vídeo de hoje. É essa figurinha aqui que vai com a gente pra Pelotas. Olha que coisa mais linda. Eu não sabia o tamanho da caixa que eu tinha que forrar. Se era uma caixa grande, uma caixa pequena. É uma caixa pequenininha, tio. Vamos dar a caixa de vergonha, rapaz. Vamos pra casinha. Olha aqui a casinha. Casinha do que? Olha que seroso que ele tá, meu Deus do céu. Olha aqui, tio. Vou botar o paninho com o cheiro dos teus irmãozinhos ali. Vou botar o paninho aqui, com o cheiro dos irmãos. E o seu ursinho. Olha aqui. O paninho aqui, com o cheiro dos irmãos. E o seu ursinho. E o seu ursinho. Vem? É uma única coisa. Tava a ser uma friazinha. E que coisa mais fofa, meu Deus do céu. Muito bom. Muito lindo. Tava a ser uma friazinha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ele é muito BGP. Oi, Rabinho, Rabinho, é facilíssimo. Vamos pegar os documentinhos dele. Vamos lá. Vamos lá.